Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Em comemoração aos 51 anos da ida do Homem à Lua, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, realizou uma webconferência para falar sobre o assunto. E foi durante essa live que o astronauta Chris Cassidy gravou um vídeo diretamente do espaço, agradecendo ao IFAM pelos relevantes serviços prestados aqui na Amazônia. Entramos em contato com o professor de Física do IFAM, José Alda Cunha Silva, um dos fundadores do evento. Nós realizamos uma webconferência onde, além de diversas outras personalidades do mundo acadêmico e profissional, nós tivemos a participação muito especial do astronauta Chris Cassidy, que é o 59º homem a ir ao espaço e ele é o atual chefe da atual missão da NASA na Estação Espacial Internacional. Então nada melhor do que uma mensagem vinda do espaço, feita especialmente para nós, para o IFAM e para esse evento. O pró-reitor de pesquisa pós-graduação em inovação do IFAM, José Pinheiro, também falou um pouco sobre a surpresa que veio diretamente do espaço. E tivemos uma grata surpresa de receber uma mensagem que veio do espaço. O astronauta Chris Cassidy, direto da Estação Internacional Espacial da NASA, mandou uma mensagem aos nossos alunos do IFAM, aos nossos alunos do Amazonas. Uma mensagem muito bacana, que fala sobre a Amazônia, que fala sobre a importância da ciência, que esperamos seja muito inspiradora e motivadora para os nossos alunos. Quem sabe, em breve, não teremos um amazonense como um astronauta. O evento também contou com a participação do ministro astronauta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Marcos Ponte, que parabenizou o Instituto e seus professores em suas considerações finais. E aqui eu gostaria de, novamente, parabenizar o IFAM, parabenizar ao reitor, parabenizar a todos os professores. Professor é a carreira mais importante que existe em qualquer país. Se você não tiver bons professores, não adianta você querer mudar o país. O professor é a função mais importante. Para saber mais sobre essa e outras notícias, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. E aí E aí